Igrejas, sobrados e ruas de pedras que levam nossa imaginação a uma agradável viagem pela história. Na cidade de Garaçu, a 30 quilômetros do Recife, encontramos um dos mais antigos conjuntos arquitetônicos do período colonial brasileiro. O documento Nordeste de hoje resgata um pouco dessa história e mostra a luta de uma equipe de especialistas pernambucanos e europeus na recuperação de todo esse rico patrimônio. Encravada no meio de vasto manguezal e de grande quantidade de arbustos e palmeiras, encontramos a cidade histórica de Garaçu, localizada a 30 quilômetros do Recife. A cidade ocupa uma área de 60 quilômetros quadrados, ou 20% da área total do município de 400 quilômetros quadrados. Palco dos primeiros movimentos de luta contra o invasor europeu, a cidade de Garaçu está situada em uma região bastante acidentada, entre planícies e planaltos, na zona fisiográfica do litoral Mata, numa altitude de 20 metros acima do nível do mar. O clima quente e úmido e a riqueza histórica de um dos mais antigos conjuntos arquitetônicos do Brasil Colônia aguçam a curiosidade dos turistas que procuram a cidade nesta época do ano. A maioria da população calculada em torno dos 65 mil habitantes é composta de comerciantes de pequeno e médio portes. Num rápido passeio pela cidade, podemos perceber a punjança do comércio local. A palavra Igarassu é de origem tupi e significa canoa grande. Diz a tradição histórica que foi Igarassu o primeiro lugar que se povoou no estado de Pernambuco. A cidade tem como data de fundação 27 de setembro de 1530, logo depois da vitória dos portugueses sobre as tropas invasoras francesas. O feito da vitória chegou ao conhecimento do rei Dom João III, que como recompensa teria doado em 10 de março de 1534 ao infante Duarte Coelho as terras de Pernambuco, sendo o foral lavrado em 24 de setembro do mesmo ano. Há, porém, alguns historiadores que defendem o ano de 1535 e não o ano de 1530 como a data correta em que se deu a fundação da cidade de Igarassu. Carole, não há documentação sobre a fundação da vila de Igarassu por um motivo muito simples, porque não houve essa criação dessa vila de Igarassu na altura da presença de Duarte Coelho nas terras ao norte da sua capitania. As terras da área de Igarassu eram conhecidas há muito tempo, desde que aqui chegou, ou que lá chegou, o explorador português chamado Cristóvão Jaques, em 1516. Cristóvão Jaques fundou uma fortaleza feitoria na área continental de Pernambuco, ao fundo da entrada sul do canal de Itamaracá. Ali foi construída, por Cristóvão Jaques, uma fortaleza feitoria, que tinha a intenção não só de garantir a terra recém-descoberta contra as pretensões de outras potências europeias, na época, sobretudo os franceses, como também para arrecadar o material que pudesse ser útil à terra, sobretudo o pau-brasil. A partir de 1535 é exatamente o ano da chegada a Pernambuco do primeiro donatário Duarte de Albuquerque Coelho, que chegou a 9 de março de 1535. Daí a suposição de que tudo tenha se iniciado nessa altura. É possível que assim seja, porque até então não havia propriedade particular na área, porque todo o território pertencia ao rei. Em 1535 em diante aquilo já era uma propriedade particular e o donatário estava autorizado a doar terras de Sés Maria aos futuros moradores, aqueles que quisessem se estabelecer na sua terra. Essa entrada sul do canal de Itamaracá é importante porque ali nasceu o nome Pernambuco. Pernambuco nasceu exatamente naquele local. O nome Pernambuco foi usado em primeira vez a propósito dessa entrada sul do canal de Itamaracá e onde havia um pequeno ancoradouro dos navios. Embora não fosse um bom ancoradouro, mas era o ancoradouro possível no momento. A elevação à categoria de vila, apesar de alguns historiadores também não reconhecerem a data, ocorreu provavelmente no ano de 1564, quando o município conseguiu resgatar parte de sua importância política, econômica e estratégica. Em 1º de maio de 1632, os holandeses atacaram e saquearam a vila de Igarassu com aproximadamente 1.500 homens. Nesta época, a vila era considerada a segunda mais importante da capitania de Pernambuco. Há menção, no tempo dos holandeses, que Igarassu era mais antiga vila do que Olindas. Mas isso é uma afirmação sem nenhuma indicação de data. É uma afirmação de que era mais antiga. O povo todo considerava Igarassu mais antiga do que Olindas. Mas não sei. Eu sei. Obrigado.